Hoje eu convido você a rezar comigo esta oração para esses tempos difíceis, para os nossos tempos de batalha, pedindo não somente a Deus, mas pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, a Nossa Padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, que o Senhor possa nos escutar no dia da nossa aprovação, que nos proteja, o nome do Deus de Jacó. Que do seu santuário Ele nos socorra e de Sião Ele nos sustente. Que Ele se lembre das nossas ofertas, dos nossos sacrifícios e conceda tudo aquilo que o nosso coração anela, realize os nossos desejos. E que nós possamos nos alegrar com a vitória do Senhor. Levantar as bandeiras em nome do nosso Senhor. Levantar as bandeiras de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Sim, que o Senhor realize os nossos pedidos. Que o Senhor nos socorra. O Senhor reservou a vitória para os seus ungidos? Então, Senhor, escutai o vosso povo. Ouvi do vosso santuário o nosso clamor. E que pelo poder do seu braço vencedor, Ele nos dê a vitória. Alguns põe a sua força nos carros, outros nos cavalos. Mas nós, porém, colocamos a nossa força no nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Aqueles que foram vencidos é porque fraquejaram. Mas nós, de pé, continuamos firmes. Porque o Senhor, Jesus, é o Senhor da nossa vida. É o Senhor que nos dá a vitória. Amém. Quero pedir a intercessão da Virgem Maria. Ó Augusta Rainha do Céu, soberana Mestre dos Anjos. Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão desmagar a cabeça de Satanás. Nós, volupedimos, humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto